Um experimento simples sobre eletromagnetismo consiste em lançar da origem do plano XY N vezes uma carga Q positiva de massa M com velocidade inicial de módulo V em uma região onde existe um campo magnético uniforme de módulo B. A cada lançamento, a velocidade aumenta de um fator igual a V até que o último lançamento ocorra com velocidade NV. Em todos os lançamentos, a carga descreve uma trajetória circular. Para o primeiro lançamento, a trajetória tem raio R. O valor da soma dos raios das trajetórias circulares em termos de R para N lançamentos vale. Galera, questão legal, viu? Bom, o que tem a ver raio com velocidade e tal? Bom, aqui a gente vai usar o nosso conhecido Habibis. Habibis me vê um quibis. Massa, carga, velocidade e campo magnético. Perceba que aqui alguns parâmetros não vão mudar. A massa será a mesma, a carga a mesma e o campo o mesmo. Então, que tal a gente juntar essa galera aqui e chamar tudo isso de um K? K de quê, professor? K de cachorro. Então, esse raio vai ser um negócio tipo KV. Caveira? KV. Bom, esse é o raio 1. E aí, o próximo raio, professor? Segunda questão, o próximo raio aumenta por um fator V. Então, o segundo raio, o R2, seria 2KV. Até chegar ao último, o N, né? NKV. O que ele quer saber? Ele quer saber a soma desses raios, né? Então, perceba que isso aqui é uma progressão de qual tipo? Uma progressão aritmética. E qual é a razão dessa progressão aqui, professor? A razão, gente, é a diferença. Ou seja, a razão dessa nossa PA é KV. Então, esses termos formam uma progressão aritmética. O que nós queremos saber, professor? A soma dos termos. Então, vou dizer assim, ó. A soma dos termos de uma progressão aritmética, vocês lembram, né? Claro, professor. Fihar a prova agora, hein? É o primeiro mais o último vezes a quantidade de termos sobre 2. Pronto. Isso aqui é a soma de uma PA. Tá, trazendo para o nosso problema, a soma desses raios seria o primeiro raio, que é KV, né, professor? É KV, mais o último raio, que é NKV, vezes N, dividido por 2. Mas, professor, na questão não tem esse negócio de KV, não, professor. Pois é, né? Não tem o KV. Por quê, gente? Porque esse KV aqui é o próprio raio. Ah, professor. Então, é só trocar por raio? É, cara. O raio mais NR, vezes N, dividido por 2. Ah, garoto. Então, essa soma de raios, bota o R para fora, RN, com 1, mais N, dividido por 2. Pronto. É isso aqui que é a soma dos raios, ó. Beleza? É só fazer essa progressão aritmética. Eu acho que essa questão era de matemática. E o cara colocou na física, né? Ou então, a questão interdisciplinar. Tranquilo demais, meu filho.